Quanto eu preciso investir para aplicar o método do investidor sempre em alta e com isso eu conseguir ter rentabilidades de 100% ou mais investindo meu dinheiro, inclusive nos momentos de baixa, inclusive nos períodos de queda? Ou seja, sem eu ter risco de perder nem um centavo no meio do caminho. Eu ganhar tanto em alta quanto em baixa. Se tu já assistiu algum vídeo meu, seja alguma aula completa ou algum vídeo mais curto, onde eu explico o método, mesmo que sucintamente, o método do investidor sempre em alta que nos permite ganhar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de baixa, é muito provável que tu já tenha se perguntado isso. Quanto que eu preciso investir para conseguir implementar esse método? Será que é muito dinheiro? Será que é pouco dinheiro? Então, por eu receber várias vezes essa dúvida, principalmente pelo meu Instagram, que é a arroba marinovinicius, eu resolvi fazer uma aula completa para explicar justamente isso. Eu vou te mostrar na prática quanto tu precisa investir para tu conseguir implementar o método, toda a estratégia de investimentos que te permite ter esse nível de resultado, certo? E se porventura tu não tiver esse valor, eu ainda vou te dar uma estratégia que tu pode, digamos que ela seja uma estratégia auxiliar, não vai ser tão perfeita quanto é a estratégia do investidor sempre em alta, vai ser ali, digamos que um arranjo até tu conseguir ter o valor necessário para tu implementar o método investidor sempre em alta. Além disso, eu ainda vou te mostrar qual a sequência, qual a sequência que é melhor tu começar a investir dentro do método investidor sempre em alta e quanto de dinheiro tu precisa para começar. Estou começando a investir hoje e tenho zero reais, como que eu começo? Quanto eu preciso investir? Então é tudo isso que tu vai saber nessa aula de hoje se tu ficar comigo até o final. E se porventura tu ainda não me conhece, é a primeira vez que tu está me vendo, é o primeiro vídeo que tu está assistindo, primeira aula minha que tu está assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é realmente ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem investir e ganharem dinheiro tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de baixa da Bolsa de Valores, nos dois cenários, ou seja, sem risco de perder nenhum certavo no meio do caminho. E aí tem duas perguntas que vêm com uma frequência muito grande para mim. Eu já gosto de endereçar já no início, antes de a gente começar a aula, para a gente começar a aula alinhado. A primeira delas é, Vinícius, tu faz alguma recomendação de investimento? Tu vai recomendar algum investimento aqui nessa aula? E a grande resposta é que não. Eu não recomendo nenhum tipo de investimento justamente porque eu prezo pela tua liberdade ao investir. Eu não prezo pela tua dependência de mim. Poxa, imagina só quanto tempo tu vai perder, quanto dinheiro tu vai ter que pagar para alguém para ficar a vida inteira, décadas, te dando recomendação de onde investir. Tu pode fazer isso por conta própria. E eu vou te ensinar como. Se tu continuar assistindo as aulas aqui do canal, certamente tu vai aprender a investir por conta própria de forma muito eficiente e ganhar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de baixa. A segunda pergunta que vem com muita frequência. Vinícius, tu falou em programa Investidor Sempre em Alta. Tu vai querer me vender alguma coisa no final dessa aula? E a grande resposta é que não. Nem que tu queira hoje entrar no programa Investidor Sempre em Alta? Ah, Vinícius, eu te pago duas vezes o valor do programa. O valor não, porque o valor é alto demais. O preço é um pouco mais baixo que isso. Tu pago duas vezes o preço para acessar o programa para entrar hoje. Não. Por quê? Porque eu abro turmas e eu acompanho essas turmas. Eu estou com uma turma em andamento. Então, se tu continuar assistindo os vídeos, as aulas aqui do canal, tu vai ficar em algum momento sabendo de quando vai ser a próxima abertura das inscrições. Certo? Mas hoje eu quero me dedicar 110% da minha energia para te explicar justamente isso. Quanto tu precisa ter de dinheiro para investir, para tu conseguir montar, estruturar o método do Investidor Sempre em Alta e conseguir definitivamente ter lucros investidos, ter rentabilidade positiva tanto em momentos de alta quanto em momentos de baixa. Vamos lá. A gente quer implementar o método de investimento do Investidor Sempre em Alta, mas eu não tenho certeza absoluta. Se tu conhece o método de investimento do Investidor Sempre em Alta, então rapidamente, não é nesse vídeo que eu vou abordar com detalhes, mas rapidamente eu vou te explicar onde que o Investidor Sempre em Alta e por que ele investe em cada uma dessas modalidades de investimento. Ele investe para ele conseguir ganhar dinheiro investindo tanto em períodos de alta quanto em períodos de baixa. Tá? Então vamos lá. Basicamente, o Investidor Sempre em Alta, ele investe em 5... Onde investe o Investidor Sempre em Alta? Ele investe em 5 modalidades de investimento diferentes. Primeira, ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Beleza. Títulos públicos. Por que que o Investidor Sempre em Alta investe nessas 5 modalidades de investimento? Vamos lá. Ações. Se a gente for olhar para as ações, as ações, elas apresentam o maior potencial de rentabilidade no longo prazo. O grande problema é que em vários momentos da história, se a gente for pegar nos últimos 20 anos, isso aconteceu entre 5 a 7 vezes, não lembro exatamente agora, mas entre 5 a 7 vezes já houve quedas das ações da Bolsa de Valores em média de 50%. Em questão, muitas vezes, em questão de meses, nem anos. Em questão de meses, se desvalorizou 50%. O grande problema está, se eu investir só em ações, eu entendo que tem um maior potencial de rentabilidade no longo prazo. Primeiro ponto. O meu dinheiro vai estar variando, ele vai estar com uma oscilação diária muito grande. Pode ser que eu não goste disso. Pode ser que eu tenha um perfil um pouco mais conservador. Esse é o ponto menos crucial, mas é um ponto a se considerar também. Então, o dinheiro vai estar variando muito se eu tiver todo o meu capital nisso. Segundo ponto extremamente importante. Em vários momentos, eu tenho certeza que em média as ações vão ter uma rentabilidade negativa de pelo menos 50%. Isso é natural, isso é inerente ao capitalismo. É normal ter momentos de crescimento, momentos de crise. Então, eu sei que isso vai acontecer. Agora, quando eu vou investir o meu dinheiro, eu não sei, eu não tenho como ter certeza em que momento do ciclo eu estou. Eu não tenho como ter certeza se eu estou prestes a ter uma desvalorização de 50% do meu dinheiro, investir em ações, ou se eu estou recém, lá embaixo investindo, eu vou surfar uma grande alta das ações. Eu não tenho como saber simplesmente porque eu não tenho bola de cristal. Eu não consigo prever o futuro. Não, Vinícius, mas espera aí. Tem especialistas que eles dizem, eles nos orientam, eles dizem o que vai acontecer. Aí, com certeza, vários especialistas conseguiam identificar que ia ter uma rusga entre Estados Unidos e Irã, certamente, né? No ano passado, com certeza, os especialistas conseguiam verificar que a guerra comercial entre Estados Unidos e China ia se intensificar. Em 2018, com certeza, os especialistas sabiam que a greve dos caminhoneiros ia acontecer. Em 2017, com certeza, os especialistas conseguiram prever o vazamento do áudio de Juésio Ezei Batista e do ex-presidente Temer. Em 2016, eu vou fazendo isso, eu vou fazer até 2016, tá? Em 2016, com certeza, os especialistas conseguiam prever que o impeachment da ex-presidente Dilma aconteceria. Ou seja, muitas coisas, muitos acontecimentos e, principalmente, os mais impactantes no que se refere, no que faz movimento nos preços dos investimentos, esses eventos, eles não são previsíveis, eles são imprevisíveis por natureza. Não tem como a gente prever esse tipo de evento, né? Guerra comercial, guerra bélica, impeachment, o vazamento de um áudio de um presidente com um empresário. Não tem como a gente saber sobre isso. Então, a gente não sabe exatamente em que momento do ciclo a gente tá. Eu tenho como prever quanto vai ser a taxa Selic pra daqui a um ano? Não, não tenho. Os especialistas, eles fazem isso, eles fazem projeções. Mas se a gente for parar pra analisar, a projeção de janeiro de um ano pra o final do ano, a projeção, vou explicar melhor, a projeção que os especialistas fazem em janeiro, pra quanto vai estar a inflação, taxa de juros, dólar, até o final daquele ano, é sempre bem diferente do que a realidade. A expectativa é sempre diferente do que a realidade. Por quê? Porque eles são ruins? Não, não é porque eles são ruins. É simplesmente porque em janeiro eles têm acesso a algumas informações e de janeiro a dezembro acontece um ano inteiro, um ano inteiro tá passando, muita coisa acontece no mundo inteiro. Então, muda totalmente o cenário. Ou seja, não adianta nada eu investir com base em expectativas e projeções. Mas o foco, isso aí é o foco da live 028, não é o foco dessa nossa live aqui hoje, tá? É importante que tu saiba que a gente não tem como saber em que momento do ciclo a gente tá. Se agora, daqui a pouco, vai ter uma grande queda ou se vai ter um grande período de alto que a gente vai surfar. Por isso a gente precisa investir em seguros. Quais são esses seguros? Dólar e ouro, certo? Dólar e ouro. O dólar, ele se valoriza quando as ações se desvalorizam, certo? E o dólar cai quando as ações sobem. Justamente por isso que a gente combina esses investimentos negativamente correlacionados. O que é isso? Quando um sobe, o outro cai. Quando o outro sobe, o um cai, certo? E a gente consegue, a partir daí, esse é o primeiro passo do investidor sempre em alta, tá? A partir daí a gente consegue desmembrar todo o método. Mas por que que isso acontece? Porque mais ou menos 50% do dinheiro investido aqui, a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, é do investidor estrangeiro. E o investidor estrangeiro, quando ele vende ações, ele tem muito dinheiro investido aqui. Então, quando ele vende ações, o que acontece? Por causa da grande oferta de venda, tem muita gente querendo vender ações. Pouca gente querendo comprar, a pessoa quer comprar, diz, opa, tem muita gente querendo vender. Então, ela vai aceitar comprar aquelas ações por um preço cada vez mais baixo. Isso vai fazer as ações caírem. E como o investidor estrangeiro tá tirando dinheiro do Brasil, o que acontece? O dólar fica mais escasso no país. E o que é mais escasso tem um valor maior. Por isso que tem essa diferença, né? Quando as ações geralmente sobem, o dólar cai. Ações caem, o dólar sobe. Tem essa balança. Então, basicamente, o dólar é um seguro doméstico. Ou seja, nos momentos de crise interna, no momento que tem uma crise no país instalada, como foi entre 2011 e 2016 aqui no Brasil, a maior crise da história republicana brasileira, o que aconteceu? Ações despencaram, o dólar subiu muito por causa, principalmente, dessa dinâmica aqui, certo? O ouro, pra quem investir em ouro? Ele é um seguro do seguro. E o ouro, ele se valoriza muito em momentos de crise internacional, de crises geopolíticas. Então, o ouro vai ser, ele vai se valorizar no momento em que outros investimentos vão se desvalorizar. Principalmente, por exemplo, as ações, tá? Por quê? Quando que o ouro se valoriza? Ataque do 11 de setembro, lá em 2001, crise do subprime, crise americana, quando tem crise nos países desenvolvidos, crises mais sistêmicas no mundo todo, o que acontece? Que se alastra pelo mundo todo, que tem impactos, que tem um certo nível que afeta o mundo inteiro ou vários países, o ouro se valoriza. Por quê? Porque os investidores, eles vão lá e, poxa, como agora tem uma crise internacional, como tem uma ameaça de guerra, qualquer coisa desse tipo, o que os investidores fazem? Eles deixam de investir em ações, por exemplo, em títulos públicos, em fundos imobiliários e eles tiram o dinheiro do risco. E, poxa, o cara tirou o dinheiro do risco. Ele vai colocar onde? Poxa, eu tirei meu dinheiro de ações americanas, da Apple, que é uma das maiores empresas do mundo. Vou investir no Brasil, no Zimbabue, na Venezuela? Não. Obviamente não. Ele vai para o investimento, para o ativo mais antigo que existe na história da humanidade, que é o ouro. O ouro é o tipo de investimento mais antigo que existe. Então, geralmente, quando tem essa corrida para o ouro, o ouro se valoriza pela grande oferta. Tem muita gente querendo comprar ouro, pouca gente querendo vender, porque também as pessoas que já têm ouro, elas querem mais ouro, elas não querem vender. Então, para aceitarem vender, elas vão cobrar cada vez um preço maior. Isso faz o preço do ouro subir. Então, em momentos em que, inclusive, o dólar é ameaçado, o ouro vem justamente para ser o seguro do seguro. Então, o ouro é o seguro do dólar, que é o seguro das ações. Além disso, a gente investe em fundos imobiliários para ter um fluxo de renda mensal, pingando na conta para a gente conseguir aproveitar as oportunidades de investimento que em todo mês a gente encontra. Todo mês tem oportunidade de investimento. Aquele negócio de, esse é o grande momento do atacado da bolsa, esse negócio não existe. Todo dia tem oportunidade de investimento. A todo momento tem um investimento subindo. Eu só preciso saber combinar isso e surfar esses momentos. Certo? Então, a gente investe em fundos imobiliários para ter esse fluxo de renda mensal, isento do imposto de renda, ter esse dinheiro pingando na conta para a gente investir naquela que é uma ótima oportunidade de investimento. E os títulos públicos, eles vão nos dar duas situações. Eles têm dois objetivos principais. O primeiro deles é servir como reserva de oportunidade. Um dinheiro para eu ter ali guardadinho, tranquilinho, quietinho, para eu aproveitar uma boa oportunidade de investimento que surgiu. Eu comento bastante nas aulas. O exemplo mais claro que eu tenho, por exemplo, foi a greve dos caminhoneiros em 2018. Naquela greve dos caminhoneiros, o que aconteceu? As ações da Petrobras caíram 50% em um mês. Eu olhei aquilo e digo, meu Deus, como que pode uma empresa perder 120 bilhões de valor de mercado? Simplesmente derreteu porque teve uma greve. Isso não é... Não tem cabimento isso. Então eu fui lá, peguei uma parte da minha reserva de oportunidade e fui lá e comprei ações da Petrobras. Depois eu recompletei a minha reserva e estava tudo bem. Deu uns 5 meses, deu um 90% de lucro mais ou menos. Certo? E também para eu ter uma garantia de rentabilidade acima da inflação. Isso eu consigo investir da forma correta, do modo certo, em alguns tipos de títulos públicos. Então sabendo disso, sabendo onde que o investidor sempre autoinveste, eu vou clarear aqui esse nosso... Não, eu vou copiar aqui. Sabendo onde que o investidor sempre autoinveste, agora eu vou te detalhar quanto tu precisa investir em cada modalidade. Qual é o mínimo que tu precisa investir em cada uma dessas opções, em cada uma dessas modalidades de investimentos. Então vamos lá, segunda pergunta. Quanto preciso investir em cada uma dessas modalidades de investimento? Essa é a pergunta que eu vou responder agora. Deixa eu subir aqui que eu estou tapando. Beleza. Vamos lá. Quando eu estou falando em ações, ações eu posso comprar, é muito natural as pessoas pensarem que eu só posso investir em 100 ações, 200 ações, múltiplos de 100 ações. Porque o mais natural é a gente investir por meio desse lote padrão. O que é esse lote padrão? Eu investi, eu consegui comprar ou vender 100 ações, 200, 300, 400, lotes de 100 em 100 ações. Mas eu não sou obrigado a isso. Eu posso investir em uma ação, em 27, em 53, por meio do mercado fracionário. Certo? Eu tenho como fazer isso. É uma diferencinha, eu só vou ter que ir no código da ação, implementar, colocar a letra F, depois do código já vou estar selecionando o mercado fracionário. Basicamente eu preciso investir em uma ação. E aí quanto custa uma ação? Vai dependendo da empresa. Mas por exemplo, eu tenho empresas, por exemplo, se eu pegar a ação da Itaúsa, hoje que é a Holding, que é dona do Itaú, é uma grande empresa que é dona de várias empresas, é uma Holding. Ela é dona do Banco Itaú. Então se eu for investir na ação dela é R$13. Se eu for investir na ação da Petrobras, que eu comentei agora, é R$30. Se eu for investir na ação da Ambev, vai estar na faixa de R$20, R$25. Entende? Então depende da ação, mas tu pode perceber que o valor é muito baixo. O preço é muito baixo que eu tenho que pagar para investir em uma ação. Então com pouco dinheiro eu consigo investir em ações. A segunda modalidade de investimento que a gente conversou é o quê? O dólar. Deixa eu até enumerar todos aqui. Ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. O tesouro direto. Vamos lá. Para eu investir em dólar, quanto que eu posso investir em dólar? Aí existem várias maneiras de investir em dólar. Eu posso comprar dólar em espécie. Existem várias outras maneiras. Contrato futuro do dólar na bolsa. Mas não. Eu prefiro investir por meio de um fundo cambial. Fundo de investimento cambial. Certo? E existem fundos caros, fundos baratos. Não vamos entrar nesse aspecto aqui hoje. Certo? Mas qual é o mínimo que eu preciso investir para eu conseguir investir o meu dinheiro em um bom fundo cambial? Onde eu tenho o meu próprio dinheiro investido em dólar? R$500. Esse é o mínimo que eu preciso investir. Quando eu vou investir em ouro, eu também tenho várias opções. Eu posso investir em... Eu posso, por exemplo, comprar ouro físico. Eu já tive ouro físico. Hoje não tenho mais. Por questão de inconveniência, segurança, ter que pagar cofre. Aí tu acaba... A tua rentabilidade acaba sendo corroída por tanta taxa que tu paga, né? Mas o que acontece? O ouro eu posso comprar. O ouro físico. Posso comprar lâmina de 1 grama. Apenas 1 grama eu posso comprar. Posso 50 gramas, 250 gramas e assim por diante. Posso comprar barras, lâminas, lingotes. Tem várias nomenclaturas. Posso investir em contratos futuros de ouro. Aí eu vou precisar de mais dinheiro. Mas também não vejo como a melhor alternativa de investimento. Eu prefiro investir por meio de fundos multimercado com estratégia focada em ouro. Que tenha... Eu vou falar algo um pouco mais técnico aqui. Não é o foco da nossa aula de hoje, tá? Mas que ele tem exposição à variação cambial. Ou seja, o ouro cotado em reais. Que à medida que o dólar for subir ou cair, a cotação do ouro, que é cotada em dólar, também vai subir ou cair por causa do dólar, certo? Tem que ter essa dupla segurança. Porque aí realmente eu tenho o seguro do seguro, certo? Então eu preciso ter exposição ao ouro cotado em reais, não em dólar como é no mercado internacional. Assim, por exemplo, quando vira uma crise internacional, o dólar vai subir, o ouro vai subir. E eu como estou investindo em ouro e reais, eu vou ganhar tanto a valorização da cotação do dólar, quanto a valorização do próprio metal, que é o ouro, certo? E aí para eu investir num fundo de investimento com essa característica, o que existe no Brasil hoje, ele tem um investimento mínimo de mil reais, certo? Fundos imobiliários. Quando eu vou investir em fundos imobiliários, um fundo imobiliário, por exemplo, eu posso comprar uma cota de um fundo imobiliário. Apenas uma cota. Inclusive, eu tenho uma live em que eu explico, uma aula completa, onde eu explico exatamente como investir em fundos imobiliários. Porque com cem reais a gente já consegue ter um aluguel mensal isento de imposto de renda pingando na conta. Todas as lives, todas as aulas que eu comentar aqui durante essa aula, eu vou deixar no box da descrição aqui para você assistir posteriormente, tá bom? Mas fica comigo até o final, depois tu assiste essas aulas se tu tiver interesse. Nessa aula eu falo absolutamente tudo, toda a base sobre fundos imobiliários. E para eu investir em fundos imobiliários, a maioria dos fundos imobiliários, as suas cotas têm o preço de cem reais. Na média, vai ser noventa e cinco, vai ser cento e vinte, vai ser ali na média de cem reais. E eu posso investir de uma em uma cota, eu posso comprar de uma em uma cota. Então eu posso investir a partir de aproximadamente cem reais. E para eu investir em títulos públicos do próprio Tesouro Direto, qual é a regra do Tesouro Direto? Eu tenho que investir pelo menos trinta reais, esse é o investimento mínimo. Então para qualquer um dos títulos públicos. Aí a depender do título público, talvez eu tenha que investir um pouquinho mais, porque tem que respeitar uma regrinha ali da quantidade de títulos. Por exemplo, um título público, vou dar um exemplo rápido aqui só para tu entender essa jogada. O título Tesouro Selic 2023, ele tem o valor de mais ou menos dez mil reais. Mais ou menos dez mil reais. Eu posso comprar pelo menos um centésimo disso, ou seja, 0,01 título. Ou seja, nesse caso o investimento mínimo vai ser um pouco superior a cem reais. Ou seja, eu posso comprar pelo menos 0,01 título, desde que esse valor seja superior a 30 reais. E existem alguns que com 32 reais, 33 reais você já pode investir. Então a regra geral dos títulos públicos é justamente essa, investimento mínimo de 30 reais. E aí a partir disso, sabendo disso, por que que investidor sempre em alta investe nesses tipos de investimento? Sabendo quanto eu preciso de dinheiro para investir em cada uma dessas modalidades, qual é a pergunta que eu me faço? Bom, para eu conseguir saber quanto eu preciso investir para implementar o método, eu tenho que saber mais ou menos quanto por cento eu tenho que investir em cada uma dessas modalidades de investimento. Porque eu consigo fazer a conta, consigo fazer o cálculo. Então eu teria que definir, nesse momento, quanto por cento eu teria que investir em cada uma dessas modalidades de investimento. Certo? Só que não existe uma receita de bolo. Absolutamente não existe uma receita de bolo. Cada investidor tem um certo perfil de risco. Inclusive dentro do programa Investidor sempre em alta, a gente tem uma parte do próprio, do primeiro módulo, onde a gente entra fundo, é mais uma questão de autoconhecimento como investidor. Eu faço várias perguntas, tem vários questionários, um dia eu posso até fazer uma aula ao vivo especificamente sobre isso, para tu conseguir identificar qual é mais ou menos o teu perfil. Não vai ser uma listinha de 10 perguntas que vai fazer tu conseguir identificar exatamente. Isso pode ser mutável com o tempo. Mas como que eu identifico o quanto eu tenho que investir em cada uma dessas modalidades de investimento? É um investimento ou negócio para me dar lucro a longo prazo, certo? O que a gente conversa aqui, a gente conversa sobre investimento racional com lógica de forma comprovada, não é especulação de curto prazo. Então, eu quero investir para o longo prazo, eu quero ter frutos para o longo prazo. Só que eu ter esses frutos no longo prazo não podem fazer com que a minha vida seja um caos hoje, atualmente. Ou seja, se eu pegar todo o meu dinheiro, eu for alguém mais conservador, pegar todo o meu dinheiro e investir tudo em ações, até se eu for arrojado, até se eu for alguém que eu gosto de arriscar, se eu investir tudo em ações, eu vou perder muito dinheiro no meio do caminho. Eu vou perder muito dinheiro no meio do caminho. Além disso, meu patrimônio vai estar toda hora balançando. Se eu não gosto disso, não me sinto bem com isso, o que eu tenho que fazer? Diminuir minha exposição às ações. Então, eu vou justamente jogando com isso, eu defino o percentual que eu entendo que, poxa, assim eu vou me sentir bem, vou aumentando se eu quiser aumentar, eu chamo de teste do travesseiro isso. Vou aumentando, poxa, foi assim que eu defini quanto eu ia investir do meu dinheiro em ações. Eu fui lá e investi 5% do meu dinheiro em ações. Me senti bem, eu queria investir mais. Eu queria investir 50%, mais ou menos. Só que eu não cheguei a isso, tá? 5% do meu dinheiro, fui lá investir em ações, estava tranquilo, estava tudo bem, vou aumentar mais. Aumentei para 10% do meu dinheiro investido em ações. Me senti bem, aumentei para 15%. Fui aumentando até chegar em 35%. Quando chegou em 35%, eu pensei, opa, peraí, não gostei. Chegou aquela fase que eu estava toda hora olhando cotação, não tinha no celular ainda aplicativos naquela época, mas toda hora eu estava olhando no computador quanto que estavam os preços das ações, como que estava o mercado, quais eram as notícias. Eu era o legítimo investidor da esperança naquela época e ficava nervoso, tenso com tudo que estava acontecendo. Então eu entendi, opa, vou diminuir para 30% e lá naquela época 30% era o valor ideal para mim. E foi assim que eu fui sentindo na prática. Não é um questionário de 10 perguntas que vai definir. Ele talvez se dê um norte, mas você tem que testar e ir para a ação, porque a prática, a teoria na prática é outra. É isso mesmo? A teoria na prática é outra, exatamente. Então, eu sei que eu não vou saber exatamente no início quais são os melhores percentuais para mim. Mas uma coisa eu consigo ter de dizer. O que eu acho, o que eu acho não, o que eu considero racional e indicado para qualquer pessoa ter de seguros na sua carteira de investimento. Então, qual o mínimo, qual o mínimo que acredito, essa é uma crença minha. É uma recomendação de investimento? Não, não é uma recomendação de investimento. Eu prezo pela tua liberdade, eu te dou conhecimento para tu tomar decisões. Não para eu ficar te recomendando e quando tiver uma nova dúvida que tu tem que correr atrás de mim, eu quero te dar liberdade, não quero te aprisionar. Qual o mínimo que acredito ser indicado para qualquer pessoa ter investido em seguros? Como assim em seguros? Seguros a gente conversou, a situação do dólar e do ouro. Vamos falar sobre o dólar, inicialmente, né? Por que investir em dólar, né? Por que investir em dólar? Já expliquei sobre a correlação negativa que existe entre as ações e o dólar, mas eu acredito que qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo que nem invista o seu dinheiro, teria que ter uma parte investida em dólar. Sabe por quê? Tudo que a gente consome no dia a dia, basicamente tudo que a gente consome no dia a dia, tem alguma parte das suas matérias-primas cotadas em dólar. Se eu for pegar esse computador que eu estou usando aqui para transmitir essa aula para vocês, várias placas de dentro aqui, elas são compostas por metais que são cotados em dólar. Para eu comprar lá para a fábrica, comprar a matéria-prima para fazer as placas, ela vai pagar em dólar. Se eu for pegar o controle do ar-condicionado, tem um monte de coisa igual aqui que é cotado em dólar. Se eu for pegar a minha camiseta, algodão, o algodão é cotado em dólar. Se eu for pegar aqui, ó, silício cotado em dólar para fazer os copos. Então, basicamente tudo que a gente consome no dia a dia tem matérias-primas que são cotadas em dólar. Então, se o dólar subir, o preço de várias coisas que a gente consome no dia a dia, que a gente compra, por exemplo, o pão. Se tu come pão, o trigo é cotado em dólar. Se tu toma café, o café é cotado em dólar. Então, se o dólar subir, o preço de tudo vai subir junto, tudo que a gente consome no dia a dia. Então, na minha visão, qualquer pessoa deveria investir uma parte do seu dinheiro em dólar. Certo? Qualquer pessoa. E, principalmente, o investidor. Porque, além dele consumir várias coisas no dia a dia, ele consome pão, ele consome café, ele consome arroz, ele consome vários derivados de soja, tudo cotado em dólar, ele consome derivados de milho, cotado em dólar, roupa, tecnologia, equipamentos de tecnologia. Além disso, ele tem uma parte do seu dinheiro investido, cotado em reais. E eu preciso ter essa correlação negativa para o método funcionar. Como que eu sei como o método funciona? Live 57 e Live 44, eu explico com detalhes. A live que eu comentei dos fundos imobiliários, como começar do zero, como entender do zero absolutamente tudo sobre fundos imobiliários, é a live número 56, tá? Depois eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí, ok, entendi que todo mundo deveria ter um pouco de dinheiro investido em seguros, principalmente no dólar. Só que também, como eu sou investidor, o ouro tem uma importância muito grande. Porque nos momentos de crise internacional, crise sistêmica, eu investindo em dólar, eu vou captar essa valorização do dólar. Certo? Porque as ações vão cair e o dólar vai subir. Quando eu invisto em ouro cotado em reais, eu vou garantir tanto a valorização do ouro quanto a valorização do dólar. Então, basicamente, eu vou ter uma tripla valorização, vamos de novo, tripla valorização positiva no momento que o mercado está em baixa. Começou a entender como é que o investidor sempre em alta ganha, inclusive nos períodos de baixa? Pois é, exatamente isso. E eu considero pelo menos um percentual de 10% investido, pelo menos, em seguros. Certo? Pelo menos 10% investido em seguros. Isso é o mínimo que, na minha visão, qualquer pessoa, qualquer investidor, na verdade, ter investido em seguros. Certo? E a partir daqui, a gente começa a conseguir tirar conclusões de quanto eu preciso investir para implementar esse método na prática. Então, vamos lá. Se eu tiver uma alocação de 10% em seguros, vou colocar um exemplo aqui para eu não influenciar para nenhum dos lados. Até porque eu não quero prever o futuro. Então, se eu tiver 10% do meu dinheiro investido em seguros, vamos adotar que 5% seja dólar, 5% seja ouro. Tem que ser 5% em dólar, 5% em ouro? Não necessariamente. Depende. Depende do quê? Depende do quanto dinheiro você tem investido em ações, depende da característica, dos tipos de ações que você tem na sua carteira de investimentos, depende de vários outros fatores. Este aqui é um exemplo que vai se aplicar para a maior parte dos casos. Pelo menos 10% investido em seguros. Não vou colocar força para nenhum dos dois lados. E eu vou deixar uma divisão igualitária. Então, 5% em dólar, 5% em ouro. Beleza. Sabendo disso, vamos lembrar. Qual o valor mínimo que eu posso investir em ouro? Então, valor mínimo para investir em ouro igual a R$1.000. Gente, eu estou falando isso aqui aplicável para a maioria das pessoas. Não quer dizer que eu acho isso ruim, não. Essa divisão para mim está ótima, inclusive para o momento atual. Não estou recomendando investimento, não estou fazendo nada disso. Mas eu, inclusive, considero ótima essa alocação aqui. Mas vai depender muito do quanto eu tenho investido em ações, em fundos imobiliários, a característica das empresas que eu tenho investido em ações. Se eu tiver só empresas grandes, eu me comporto de um jeito. Se eu tiver investimento em ações em empresas menores, eu me comporto de um jeito diferente. Mas isso aí é lá na live que eu falo sobre small caps. Uma aula completa sobre isso. Mais de uma hora sobre isso. Eu não posso tratar de forma rasa. Senão, eu vou te induzir a fazer. Talvez, te induzir a fazer alguma coisa que tu não tenha entendimento completo. Então, vamos lá. Valor mínimo para investir em ouro? R$1.000. Então, eu consigo entender que o mínimo que eu consigo investir é R$1.000. E isso tem que ser 5% da minha carteira de investimentos. Então, vamos fazer uma regra de três? Lembra lá do colégio? Vamos lá. R$1.000 corresponde a 5%. R$1.000 corresponde a 100%. Eu vou pegar... Deixa eu deixar mais bonito isso aqui. R$1.000 corresponde a 100%. O que é esse R$1.000? 100% o valor total que eu tenho na minha carteira de investimentos. Então, quanto preciso investir no mínimo é igual a R$1.000. Nesse caso, vai ser R$1.000 vezes 100% dividido por 5, que vai ser a mesma coisa que R$1.000 dividido por 5 dá 20. Então, R$1.000 vezes 20, R$20.000. Opa, Vinícius, quer dizer que eu preciso de R$20.000 para implementar o método completo e ter, com certeza, esse nível de resultado, conseguir ganhar dinheiro tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de baixa? A resposta é sim. Para você aplicar todo o método completo, sem falhas, sem interrupções, sem abreviações, como eu vou te ensinar agora, caso você não tenha essa cifra aqui, você vai precisar de R$20.000. A partir de R$20.000, então, você consegue implementar, na prática, todo o método do investidor sempre em alta. Todo o método do investidor sempre em alta. Então, vamos lá. Bom, pode surgir na sua cabeça agora. Vinícius, eu não tenho tudo isso. Como que eu faço? Para quem tem, poxa, show de bola. Tu vai conseguir implementar todo o método e está tudo bem. Eu, um dia, também não tive R$20.000. Com o tempo, fui acumulando, fui tendo rentabilidade dos investimentos, fui poupando mais, fui investindo mais, fui tendo mais rentabilidade, cheguei nos R$20.000, ultrapassei e fui adiante. Mas pode ser que hoje tu ainda não tenha esse valor. Se eu não tenho todo esse valor, R$20.000, como que eu faço? Bom, existe uma maneira de a gente fazer um método abreviado do investidor sempre em alta. Porque vai ser, eu vou apelidar aqui do método, deixa eu apelidar aqui, método investidor sempre em alta linha. Eu tinha minhas aulas de cálculo quando eu fazia engenheiro de produção, eu sou formado em administração, mas quando eu fazia engenheiro de produção eu tinha as várias derivadas. Então eu vou colocar aqui o método investidor sempre em alta linha, certo? O que é esse aqui? É uma abreviação, é um rearranjo, é uma gambiarra, digamos assim, mas que vai te ajudar a percorrer nesse caminho até chegar o momento que tu tenha os R$20.000, certo? Mas enquanto tu não tem os R$20.000, com menos dinheiro, eu vou te mostrar a cifra agora, com menos dinheiro tu vai conseguir implementar esse método abreviado do investidor sempre em alta. Tá ok? Então vamos lá, o que consiste esse método abreviado do investidor sempre em alta? Basicamente, o que a gente consegue perceber? Vamos pensar no que acontece... Bom, deixa eu dar um passo pra trás. Vamos lá, não tenho todo esse dinheiro, o que eu faço? Quando o dólar sobe? Eu vou te fazer várias perguntas pra eu chegar à resposta que eu tenho que te dar. Quando o dólar sobe? Em momentos de crise doméstica e internacional, certo? Por quê? Vamos lá. Em momentos de crise doméstica. O que é uma crise doméstica? Uma crise aqui no país, por exemplo. A crise que aconteceu entre 2011 e 2016 aqui no Brasil. Por causa dessa crise que aconteceu internamente só no nosso país, o que aconteceu? As ações caíram, o dólar subiu. Agora, quando acontece uma crise internacional, por exemplo, lá em 2008, a crise subprime americana. O dólar, nesse momento, ele subiu muito e as ações caíram também. Então, nos momentos de crise, tanto doméstica quanto internacional, o que acontece? O dólar sobe. Vamos voltar um pouquinho. Por que o dólar sobe? Por que as ações caem? Porque mais ou menos 50%, esse valor está sempre mudando, por isso que eu falo mais ou menos, está sempre 48%, 52%, está sempre mudando. Mas, aproximadamente, 50% do dinheiro investido aqui no Brasil, na nossa Bolsa de Valores, é do investidor estrangeiro. Geralmente, quando o investidor estrangeiro está vendendo ações, ele vende uma grande parte, vários e vários e vários bilhões de reais. Ele vende ações, isso faz os preços das ações caírem, tira o dólar do país, o dólar fica mais escasso e aí o dólar acaba valendo mais. Mas, numa crise doméstica, numa crise interna no nosso país, ele faz isso, pega o dinheiro dele, que estava investindo em ações brasileiras, e ele vai investir em qualquer outro lugar do mundo, certo? Ele vai pegar esse dinheiro e vai investir, sei lá, vai investir na Tailândia, vai investir na Noruega, vai investir na Suíça, nos Estados Unidos, não sei, ele vai tomar a decisão dele, certo? Só que, num momento de crise internacional, o que ele faz? Num momento de crise internacional, ele vai tirar o dinheiro dele daqui e ele vai escolher algum outro país, talvez, para investir? Muito provavelmente não, muito provavelmente ele vai investir em ouro até essa crise passar. Esse é o comportamento demanada dos investidores, inclusive, grandes investidores, grandes bilionários têm esses comportamentos demanados também. Então, geralmente ele vai em busca do ouro, porque é uma crise sistêmica, generalizada, no mundo todo, tem impactos em todo mundo, então, o que ele vai fazer? Ele vai lá para o investimento mais seguro, mais antigo da história. Ou seja, eu vou até rearranjar o nosso resumo aqui. Em momentos de crise doméstica e em momentos de crise internacional, a gente vai separar em dois quadrantes aqui. Em momentos de crise doméstica, dólar e ouro. A gente vai ver o que acontece com os dois ativos. Em momentos de crise internacional, dólar e ouro. Beleza, vamos lá. O que acontece em momentos de crise doméstica? O que acontece com o dólar? O dólar sobe, certo? Só que em momentos de crise doméstica, o ouro não necessariamente sobe. Ele pode subir, cair ou se manter. Por quê? Lembra que o ouro se valoriza em momentos de crises geopolíticas, de guerras e crises internacionais. Então, depende de como vai estar andando o mundo. Depende de como vai estar a situação mundial. Certo? Então, não é porque teve uma crise no Brasil que o ouro vai se valorizar. Não. Inclusive, durante esse período de crise que a gente teve aqui no Brasil, 2011 a 2016, pode perceber que o ouro não teve uma grande valorização. O dólar, sim. O dólar teve. Subiu absurdamente. Mais de 100%. Muito mais de 100% de passagem. Só que o ouro, não. Ele teve um comportamento totalmente descorrelacionado, porque ele não tem nada a ver com a nossa crise doméstica aqui. Agora, em um momento de crise internacional, o que acontece com o dólar? O dólar sobe, porque ele tem a mesma dinâmica. O investidor estrangeiro, ele vai continuar tirando dinheiro das ações investidas aqui no Brasil e ele vai migrar os seus investimentos, muito provavelmente, para onde? Para o ouro. Então, para a gente, o dólar sobe e o ouro sobe. Então, quais as crises que a gente pode ter? Uma crise doméstica e uma crise internacional. Quando eu pego o consolidado de tudo isso aqui, eu vejo que o quê? Que nos dois casos, o dólar sobe. Mas, não necessariamente o ouro sobe nos dois casos. Então, poxa, não tenho dinheiro, não tenho 20 mil reais ainda. Estou nesse caminho para chegar aos 20 mil reais. E eu entendo que eu tenho que ter pelo menos 10% do meu dinheiro em seguros. O que eu vou fazer? Terei, optarei. Essa vai ser uma decisão particular tua. O que eu faria? Eu optaria por investir 10% do meu capital em seguros no dólar. E aí, vamos olhar lá em cima. Quanto que eu preciso no mínimo para investir em dólar? Vamos lá. Para eu investir em dólar, eu preciso de no mínimo 500 reais. Então, 500 reais é igual a 10%, certo? X é igual a 100%. Vamos fazer a nossa regra de 3. Eu vou encontrar aqui. Preciso investir no mínimo para a versão abreviada. Vamos tratar assim. É igual a X. Nesse caso, 100 dividido por 10 vai dar 10. 500 vezes 10, 5 mil reais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso interpretar os meus seguros somente como dólar até o momento que eu chegar em 20 mil reais. Quando eu chegar em 20 mil reais, eu vou repartir 5% em dólar, 5% em ouro ou outros percentuais que tu tomar a tua decisão de investimento, certo? Mas é isso que tu pode fazer. Por quê? Porque para eu investir em ações, eu preciso de bem menos dinheiro. Para eu investir em fundos imobiliários, eu preciso de bem menos dinheiro. Para eu investir em títulos públicos, eu preciso de bem menos dinheiro. E aí, o que vai governar, na verdade, a minha decisão da montagem da minha carteira completa ou abreviada, vai ser justamente os seguros. O quanto eu preciso investir nos seguros. Então, resumo por enquanto, até agora. Para eu investir de forma geral na carteira completa, eu preciso ter 20 mil reais. Para eu investir na carteira abreviada, eu preciso ter pelo menos 5 mil reais, certo? Sabendo disso, poderão existir algumas pessoas que vão dizer Vinícius, eu ainda não tenho 5 mil. Eu estou nessa jornada, eu estou nesse caminho, eu estou na construção. O que eu faço? E eu vou te dar uma diretriz para isso. O que eu faço? Eu vou te dar uma diretriz para te ajudar justamente nesse, não nesse problema, mas nesse caminho, certo? Então, vamos lá. Qual a sequência? Qual a sequência que eu considero mais indicada de implementar o método? Ou seja, onde eu invisto primeiro? Invisto primeiro em ações? Primeiro em dólar? Depois em... Por onde que eu começo? Vamos lá. Na verdade, não existe uma regra geral. Não existe. Tem que ser assim. Mas é o que eu considero, inclusive, para a tua experiência como investidor, ser uma experiência melhor. Certo? Primeiro, eu gosto de ir por nível de risco. Então, primeiro eu vou focar em títulos públicos do Tesouro Direto. Certo? Títulos públicos do Tesouro Direto. Depois, isso aqui é um investimento de renda fixa. É um investimento que não vai ter oscilação. Ele não vai variar. Eu tenho o guia definitivo do Tesouro Direto, que é uma aula completa para tu saber como escolher o melhor título público para tu investir. Vou deixar depois aqui também no box da descrição desse vídeo. E aí, depois dos títulos públicos, que é segurança praticamente total, não tem como dizer total porque não tem como prever o futuro, mas praticamente total, são os investimentos de menor risco que existem no nosso país, o que eu vou pensar? Eu vou investir em algo para me acostumar com essa volatilidade, para me acostumar com a renda variável. Qual o investimento que eu posso usar para isso? Fundos imobiliários. Eu posso investir em fundos imobiliários por quê? Porque a oscilação de preço, na média, é de um terço da oscilação das ações. Então, poxa, se eu tenho um pouco de medo, sou um pouco receoso com essa oscilação de preço das ações, eu posso investir nos fundos imobiliários porque a variação de preço, o quanto muda de preço dia a dia, vai ser, na média, um terço da oscilação das ações. Então, eu posso ir para os fundos imobiliários. Depois, eu vou para as ações. Depois, eu vou para as ações e aí eu vou me acostumar com um nível diferente de volatilidade, de variação de preço, de oscilação, mas eu sim estou investindo naquele investimento que tem o maior potencial a longo prazo se eu implementar o método investidor sempre em alta. Se não, o que acontece? Se eu vou lá, vou investir em ações e eu invisto um pouco antes de ter uma queda de 50%. Se eu tiver uma queda de 50%, eu vou precisar rentabilizar o meu dinheiro em 100% para voltar para o zero a zero. Por quê? Fui lá e investi 100 reais, perdi 50%, cheguei a 50 reais. Se o meu dinheiro se valorizar de volta os 50% que eu perdi, eu vou chegar em 75%. Então, quando eu perco o dinheiro, eu preciso valorizar muito mais ele só para voltar para o zero a zero. E muita gente quebra investindo em ações, investindo na Bolsa, justamente porque entra de qualquer jeito, começa perdendo, aí arrisca muito mais dinheiro para recuperar o dinheiro do dinheiro, aí acaba perdendo tudo. Esse é o pior caminho, tu precisa ter um método, uma sequência, um passo a passo. Se tu não tiver isso, tu vai meter os pés pelas mãos e tu vai perder dinheiro, como eu perdi quando eu comecei a investir. Então é por isso que a gente não está disposto a ter queda, por isso que a gente é um investidor sempre em alta. A gente é um investidor anti-queda, a gente não vai participar da queda. A gente vai surfar tanto a alta quanto a baixa. Como fazer isso? Qual o mecanismo que eu preciso para isso? Live 57, eu explico com todos os detalhes, com gráfico, com vários detalhes, tu pode assistir lá. Então, a partir do momento que eu invisto em ações, aí eu posso passar a investir em dólar e ouro. Por quê? O dólar e ouro, eles são um seguro. O dólar é um seguro para as ações e o ouro é para as ações e para os fundos imobiliários, só que como as ações têm uma volatilidade, uma variação de preço muito maior que os fundos imobiliários, a grande variação vai estar nas ações. Por isso que às vezes eu falo que o dólar é o seguro das ações, mas é o dos fundos imobiliários também, tá bom? Então, a partir... Poxa, se eu quero ter um seguro para algo, eu tenho que ter o algo, concorda comigo? Então não faz sentido eu investir em dólar antes de eu investir em ações. Então eu fui lá investir em uma ação, aí sim faz sentido eu investir em dólar. Não investir em ação, não vejo sentido para eu investir em dólar. Por quê? Porque eu vou estar me assegurando de uma coisa que eu não tenho, não faz muito sentido na minha cabeça. Ah não, quero ter 1% em dólar porque eu tenho fundos imobiliários. Tudo bem, mas isso não vai mudar a tua vida, tá? Então a ideia é o quê? Títulos públicos, para eu conhecer o investimento fora da poupança, não sei se tu investe só na poupança hoje, em um fundo de investimento, em uma previdência privada, não sei se tu já tem habilidade com a corretora, mas é para tu ir conhecendo, para tu ir entrando nesse mercado. Mas não para aqui, depois tu vai para fundos imobiliários, depois tu pode ir para ações, depois tu pode ir para o dólar e aí para o ouro, porque o ouro é o seguro do seguro. Então para eu ter ouro eu tenho que ter dólar e que tenho que ter ações, para eu ter dólar tem que ter ações, entende? Não tem uma certa sequência. Então quanto eu preciso investir para eu conseguir investir em títulos públicos? Vamos relembrar, 30 reais, fundos imobiliários, 100 reais, ações, aí vai depender, mas vai ser 10 reais, 20 reais, 30 reais, tem ações muito mais caras, mas a grande maioria está nessa faixa, é até 50 reais. Dólar, aí 500 reais e ouro depois mil reais. A partir do momento que eu investir em ouro, eu já estou com a minha carteira completa, a partir do momento que eu investir em dólar, eu já estou justamente com a minha carteira abreviada, certo? Então, poxa, Vinícius, eu entendi que para eu ter a carteira completa de investimentos, eu preciso de pelo menos 20 mil reais. Para eu ter a carteira abreviada e também não espero o resultado completo, tendo uma carteira abreviada, tá bom? Tu vai ter o resultado completo com a carteira completa. Com a carteira abreviada, tu vai ter o resultado abreviado, mas que não vai te prejudicar no longo prazo. Por quê? Porque esse é um processo, é um caminho. Não adianta nada tu pensar, poxa, vou pegar meu dinheiro e investir tudo em ações para rentabilizar rápido agora e aí para eu ter logo os 20 mil reais para investir com a carteira completa. Aí tu vai lá e perde todo o teu dinheiro. Poxa, não faz sentido. Ou perde 50%. Não faz sentido. Começa com o método e se mantém. A maioria das pessoas não consegue alcançar nada na vida porque elas não têm disciplina. Tu precisa, basicamente o que tu precisa para ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa é disciplina e comprometimento. Porque o método existe, é só implementar. Então, vou lá para ter minha carteira abreviada, eu preciso de 5 mil reais, certo? Para eu, poxa, não tenho zero reais, como que eu começo? Como começar do zero? Como começar do zero com 30 reais? É isso que tu precisa para começar a investir com base no método investidor sempre alta e conseguir ter rentabilidade positiva, alta lucratividade inclusive, alta rentabilidade inclusive, tanto em momentos de baixa quanto em momentos de alta, certo? Eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Se tu fosse implementar esse método agora, como tu conseguiria implementar hoje? Não tenho vergonha de falar isso não. Me responde aqui embaixo nos comentários. Tu conseguiria montar a carteira completa, abreviada ou teria que começar do zero? Isso com base no quanto de dinheiro tu tem hoje para investir. Sabe por que eu estou perguntando isso? Para eu conseguir fazer conteúdos, aulas e vídeos mais direcionados para ti que me acompanha por aqui. Que eu te valorizo muito. Então, eu realmente quero conhecer quem está me assistindo, quem está me acompanhando para eu fazer vídeos mais direcionados com exemplos, com situações, com estratégias mais focadas em ti. Então, deixa teu comentário aqui embaixo. Se tu fosse implementar um método agora, hoje, nesse momento, como tu conseguiria complementar? Da forma completa, abreviada ou começando absolutamente do zero, certo? E se tu curtiu verdadeiramente essa aula, eu tenho um pedido para te fazer muito sincero. Se tu realmente gostou, aqui embaixo tem um botão de curtir, gostei. Então, o primeiro passo é clica aí, deixa o teu like. Clica no curtir, sabe por quê? Porque assim as plataformas entendem, as redes sociais entendem que esse assunto é relevante. Aproveita e já compartilha com os teus amigos, com os teus conhecidos, que querem entender mais sobre como conseguir investir para ganhar tanto em alta quanto em baixa. Quanto eles precisam ter dinheiro para isso? Eles já conseguem ver onde é o ideal investir, qual a sequência que o Vinicius considera mais indicada, certo? E aí tu já pega e compartilha com toda essa galera. Segundo passo que eu peço para tu fazer agora. Se tu está assistindo esse vídeo no YouTube, o que tu faz agora? Aqui embaixo tem um botãozão gigante escrito inscrever-se. Clica nele, senta o dedo dele. Quando tu sentar o dedo nele, não vai cair o dedo. Vai aparecer um sininho do lado, certo? Clica nesse sininho que tu vai ser notificado ou notificada de todos os vídeos que eu postar. E são pelo menos 10 vídeos por semana. Então tem muito conteúdo que eu quero que chegue para ti. Só que se tu não te inscrever e não clicar no sininho, não vai chegar uma notificação para ti. Nem por e-mail, nem no teu próprio celular. Então clica aí no inscrever-se. Ah Vinicius, eu estou assistindo a gravação dessa aula no Facebook ou no Instagram. Se tu está assistindo, corre lá para o YouTube e digita lá Vinicius Marinho e faz o mesmo processo. Clica no inscrever-se, clica no sininho e garante que tu vai ser avisado de todos os vídeos que eu postar. Ativa o sininho. Quarto passo e muito importante. O quinto passo é o mais importante deles. Me segue no Instagram. Por quê? No Instagram eu respondo várias perguntas. Meu Instagram é esse aqui, ó. Arroba Marinho Vinicius. Eu respondo várias dúvidas e perguntas de todo mundo que me acompanha por lá. E eu também faço um quadro chamado consultoria gratuita. Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, eu entro ao vivo e aguardo perguntas de quem me acompanha. Tu me faz qualquer tipo de pergunta, eu vou te dar uma consultoria. Exatamente como eu fazia meses atrás. Hoje eu não tô fazendo, não sei até quando vai ser isso, mas atualmente eu não tô fazendo. Então tu me manda a tua dúvida, a tua pergunta, eu vou te explicar com todos os detalhes e eu vou eliminar essa dúvida da tua vida pra tu conseguir investir de uma forma mais leve, sem ansiedade, sem medo, sem preocupação, sem estar achando que precisa estar acompanhando notícia pra investir o teu dinheiro. Poxa, sem achar que tu precisa saber os desdobramentos da guerra, da terceira guerra mundial que pode vir por aí. Tu não precisa nada disso. Tu pode investir de uma forma leve, ter rentabilidade tanto em momentos de alta, quanto de baixa, certo? E eu consigo te ajudar de forma muito mais direta na consultoria gratuita toda quarta, 7 horas da manhã. Então me segue lá no Instagram, arroba Marino Vinicius pra isso. E além disso, entra no nosso grupo Galera Sempre em Alta. É um grupo no Telegram, Galera Sempre em Alta. Basicamente nesse grupo Galera Sempre em Alta, o que eu faço? Sabe todo esse resumo dessa aula aqui? Eu vou postar, eu envio pra quem tá nesse grupo no Telegram Galera Sempre em Alta. Além disso, o que acontece? Eu mando um conteúdo complementar e diário por meio de um áudio lá no grupo Galera Sempre em Alta, lá no Telegram. Por quê? Porque fica muito mais fácil pra mim e como fica mais fácil pra eu produzir conteúdo, eu consigo fazer isso todo dia. Um conteúdo que não vai nem pro Facebook, nem pro Instagram, nem pro YouTube, pra lugar nenhum. E além disso, não sei se tu sabe ou não, mas basicamente uns 3% só de quem me segue, de quem me acompanha, recebe as notificações dos vídeos que eu posto. 3%. E esse é o jogo das ferramentas que você não tem o que fazer. Tá tudo bem. Então lá pra esse grupo Galera Sempre em Alta, eu mando os links das aulas que forem sendo postados nas minhas redes sociais. De forma que tu não corra o risco de perder nenhuma aula e que tu consiga cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Como que tu acessa? Como que tu entra no grupo Galera Sempre em Alta? Se tu estiver assistindo pelo YouTube, agora, aqui embaixo, o primeiro link que vai aparecer pra ti é pra tu acessar o grupo Galera Sempre em Alta. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar onde? Nos comentários do vídeo, certo? Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar lá no link no meu perfil, na minha bio no Instagram. É só clicar lá, vai clicar em Telegram, quero entrar no grupo gratuitamente e pronto. Tu já vai ter acesso a tudo isso. A todos os resumos das aulas, além dos resumos das aulas, um áudio completo, inclusive eu vou mandar um áudio sobre essa aula aqui, tá? Agora, lá no grupo em Telegram. E além dos áudios e dos resumos, tu vai ser notificado ou notificado de todas as aulas que eu for postando nas redes sociais, certo? Foi um prazer enorme finalizar essa live número 60 aqui contigo. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.